É o que? Você pode se matar aqui em um outro... Se matar aqui em um outro, se matar ou outro, alguém é um outro... Se matar, se matar. Os dois tá bom, é. É... Eu sei que ele vai fazer um oito. Não, eu sei que ele vai fazer um oito. É... É... Tem que ter. Ah, isso não. Tem que ter que ter. Já deu um 100 de quitter. É, tá bom. É, salvo de metal! Já deu um 100 de quitter! Saúde! 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 O que é isso? Você não deveria estar muito foda. O que é isso? Que é isso? Aê, aê! Vai, aê! Vai, aê! Vai, aê! Aê, aê! Vai, aê! Ah, não! Não! Quem tá ganhando? Somos? Oi, Somos! Tudo bem, Somos? Oi, tudo bem! Tudo bem, Somos! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Foi legal! Aê! Aê! Aê, aê! Ser feasADA E aê! Aê, aê молодления queů заval. Aê, aê! Mais perigoso, velho! Aê, ó, o rest amending! Aê, ó, o rest amending! Um pouco! Você são louco! O que é isso? O que é isso? Olha! Ah, eu não quero isso aí, hein? Ah, lá, lá, lá! Ai, caramba! Tinha alguma coisa? Uma mina! Era pra Edp. Ai, caramba! Nossa, caramba! Que desculpa! Que desculpa! Boa, Leandro! Deixa eu fazer meu infinito! Caralho! Tá! Deixa eu apertar! É, deixa eu apertar! É, então falta que eu cheguei! Que desculpa! Não, achei que eu preciso! Pega isso aí que eu... Pega isso aí que eu... Ah, não é! Eu não acalte! É ele! Putz, o Red tá com três! Fica aqui! Eu também tenho, tá bom? Ah, que se eu... Só que eu não posso andar! Eu não posso andar com um piso! Eu não posso andar com um piso! Mas eu não posso andar com um piso! O Banji já tá comendo cinco! É! Uh! Uh! Tchau! Ai, ai, piso! Pegar a Pit na foto. Só pegar o Pit. Uou, uou! Meus homens, rapaz. Ai, não dá. Foi demais. Aparece só um range, na toa. Menos 6, mais 6. O resto é 0. É, mata tudo mesmo. Isso já é de mim. Vamos voltar, olha o que é isso. Você pode se montar mais de novo a Pit. Ah, não dá, eu já acho que vai ficar assim. Não dá. Ná, não dá, gente. Tá pronto. Verde. Ah, imagina lá. Vá, um prazer. Vá, íchase. Uhuuu! Olha isso! Não dá desse jeito, né? A gente ia pegar uma arma... Pink!